A Liquigás está presente no dia a dia da família brasileira há mais de 50 anos e está sempre inovando. Olha só, 4.000 e 1.9.000, a receita mais rápida e fácil de comprar o seu gás. O mesmo valor do caminhão você recebe em minutos na sua casa. Aproveite 13 quilos, segurança, evite riscos e fique de olho quem entra na sua casa. Mais de 7 milhões de lares por mês em todo o país recebe o produto Liquigás. Tranquilidade agora para você, use apenas o dedo. 4.000 e 1.9.000, a receita mais rápida e fácil de comprar gás. Tudo isso é resultado do empenho de uma das maiores companhias de petróleo do mundo, a Agip, uma empresa que conhece e acredita no Brasil. Sempre inovando, lançando para você o 4.000 e 1.9.000, a receita rápida, fácil de comprar gás. E tem mais, olha só, você programando o seu pedido, livro de receitas inteiramente grátis. Não faça força, basta usar o seu dedo, liga agora 4.000 e 1.9.000 e receba na sua casa o seu Liquigás. Aproveite!